E aí meus queridos, eu estou fazendo esse vídeo é rápido, apenas para mostrar para vocês, espero que todos façam também. Eu estive fuçando e estou descobrindo aos poucos o que o YouTube está fazendo com os inscritos. Queridos, se vocês notarem, nessa imagem que eu vou colocar aqui, do meu canal, eu tenho 400 e quase 500 inscritos. Se vocês pesquisarem pelo próprio aplicativo, o canal de vocês, ele vai dar essa quantia de inscritos aqui. Não está batendo com o que mostra no aplicativo. E se vocês forem pelo desktop de PC e clicar lá no cantinho superior, lá em cima, no canto direito da foto, vai aparecer lá estúdio de criação. Vocês clicarem no estúdio de criação, ele vai abrir uma outra página e se vocês verem nessa página quantos inscritos vocês estão, ele vai dar essa quantia de inscritos também. 3 diferenças deu aí. Essa do desktop é a quantia que vai abaixar para ela e essa da pesquisa do próprio aplicativo é o valor real de inscritos que vocês têm. Então façam isso para ver quantos inscritos você tem. Vamos protestar, não vamos deixar que o YouTube faça essa sacanagem com a gente. E está assim galera, já é dias que está dessa maneira. Então esse vídeo só foi para mostrar um pouquinho da sacanagem do YouTube, porque eles têm que assistir esse vídeo também, eles têm que ver que eles estão de sacanagem e nós já sacamos a sacanagem deles. Obrigado, valeu!